Daisy L. de Cássia Roque, de 33 anos, estava desaparecida desde o dia 17 de junho, quando saiu de casa sem dar notícias. Depois do registro de desaparecimento feito pela família, a Polícia Civil iniciou as investigações e descobriu que duas integrantes de uma facção criminosa estariam envolvidas no sumiço da balconista. Desde o desaparecimento da Daisy L., nós estamos fazendo um trabalho de investigação em razão das informações iniciais envolvendo uma eventual facção criminosa que estivesse envolvida no desaparecimento da vítima. E, diante dessas informações, nós começamos a trabalhar várias linhas com apoio de informações de testemunhas que não se identificaram em razão do envolvimento de uma facção criminosa. Nós conseguimos trabalhar uma linha investigativa e identificamos duas suspeitas de autoria desse homicídio. A partir de então, nós representamos pela prisão temporária dessas suspeitas e demos cumprimento aproximadamente 10 dias na cidade de Passos, porque uma delas já teria fugido daqui após a sua oitiva em cartório durante a investigação. Então, na semana passada, quando nós demos esse cumprimento aos mandados de prisão e também mandados de busca e apreensão, nós conduzimos as investigadas até a delegacia de postos de caudas e durante vários interrogatórios que nós promovemos ao longo desses dias, nós conseguimos convencer a autora a identificar o real paradeiro do corpo da vítima e ela hoje, na presença do seu advogado, nos trouxe até a zona rural aqui de Postos de Caudas. Segundo o delegado responsável pelo caso, um dos motivos do crime seria uma dívida de R$ 6 mil. Agora, com a localização do corpo e a colaboração de uma das investigadas, a gente vai conseguir identificar toda a trama criminosa envolvendo esse assassinato. O que aparentemente motivou o homicídio foi uma dívida de aproximadamente R$ 6 mil, que elas trabalhavam juntas numa lanchonete e depois de terem sido mandadas embora, teria surgido essa dívida de R$ 6 mil. E segundo informações, a vítima também comprava drogas da suspeita, mas essas informações ainda são superficiais em relação à motivação e serão agora esclarecidos esses motivos ao longo das oitivas. O corpo foi encontrado enterrado nesta mata, um local de difícil acesso, próximo à fazenda Sousa Lima, na zona rural de Postos de Caudas. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava enterrada aqui há cerca de dois meses. A gente acredita, segundo as informações da própria investigada, a gente acredita que a execução tenha sido aqui. Nós temos testemunhas que presenciaram a vítima saindo num veículo e estava acompanhada de pessoas que traziam pá e picarita. Então, muito provavelmente, ela já sabia, inclusive, que seria executada. Além das duas suspeitas, Mislaine da Silva Lima e Elaine Nascimento Coelho, a Polícia Civil acredita que outras pessoas estão envolvidas no crime. Uma metodologia também da facção criminosa é a utilização de conferências via celular, então pode ser que, eventualmente, investigados não estivessem na cena do crime naquele momento, mas participando via telefone. Então, todas essas circunstâncias agora serão apuradas para que a gente consiga finalizar o caderno de investigação. Denzi, como era conhecida, deixa uma filha de cinco anos de idade.